Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 2 de janeiro. Depois da festa da posse do Jair Bolsonaro, hoje é dia de transmissão de cargo. Agora há pouco, o ministro Sérgio Moro recebeu o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo ministro falou sobre as diretrizes de seu trabalho, citou metas e disse que a missão que recebeu do presidente Bolsonaro foi clara, acabar com a corrupção e o crime organizado. E ele vai trabalhar para isso. O crime organizado, grupos criminosos organizados, alguns que dominam nossas prisões, estão cada vez mais poderosos. É preciso enfrentá-los com leis mais eficazes, com inteligência, e operações coordenadas entre as diversas agências policiais, federais e estaduais. Pretendo também que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, aprofunde a cooperação jurídica internacional, para que o refúgio do criminoso no exterior seja uma alternativa cada vez mais arriscada. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto dos seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia não muito eficaz de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. Nada disso será fácil, mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara, o fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito para servir e proteger o cidadão. Não podemos nos achar impotentes diante de todos esses desafios. Avançamos como país muito até aqui, mas podemos avançar muito mais. E daqui a pouco, Osmar Terra recebe o comando do Ministério da Cidadania, que engloba desenvolvimento social, esporte e cultura. Em seguida, Luiz Henrique Mandetta assume o Ministério da Saúde. A partir das três horas da tarde, Paulo Guedes recebe o cargo para o Super Ministério da Economia. Na sequência, Tarcísio Gomes de Freitas assume o Ministério da Infraestrutura. A partir das quatro da tarde, o general Fernando Azevedo e Silva recebe o cargo de ministro da Defesa. Nessa cerimônia, está prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje, Ricardo Vélez Rodrigues assume a pasta da educação e o embaixador Ernesto Araújo, o Ministério das Relações Exteriores. Nesse primeiro dia de trabalho, o presidente Jair Bolsonaro tem compromissos no Palácio do Planalto. Ele tem hoje encontros com autoridades estrangeiras que vieram para a posse. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Nós vamos ver agora imagens do encontro do presidente Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. A reunião foi no gabinete presidencial. Jair Bolsonaro recebe daqui a pouco o vice-presidente do parlamento chinês, Ji Bin Shuan. E antes desses encontros com autoridades estrangeiras, o primeiro compromisso do dia do novo presidente Jair Bolsonaro foi participar da transmissão de cargo dos ministros ligados ao Palácio do Planalto. O novo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez um discurso de agradecimento. O agradecimento que nós temos que fazer a este homem é porque ele foi capaz, carregando princípios e valores pelas ruas do Brasil, de recuperar a esperança, de viver sem medo, de olhar para o futuro com a certeza de que há futuro. E principalmente, aqui dentro, tem inúmeros amigos e amigas que pensavam em sair do Brasil. Hoje não. Hoje querem, junto com o seu convite, construir uma grande nação chamada Brasil. E eu, neste momento, peço que todos nós possamos agradecer, com uma salva de palmas, o homem que trouxe de volta a esperança verde e amarela para o Brasil. O general Augusto Heleno, novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, falou sobre a missão que terá pela frente, levar informações atualizadas ao presidente da República. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema, me tornando alguém capaz de estar junto ao presidente, levando as informações mais atualizadas, mais elaboradas possível, para que ele possa tomar a sua decisão juntamente com todas as outras informações que ele terá disponível. O novo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, recebeu o cargo prometendo abrir portas a todos os segmentos da sociedade brasileira. A Secretaria de Governo, ela vai continuar sendo um ponto de entrada de relacionamento institucional com a presidência da República. Aqui, nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração. A Secretaria de Governo é um elemento de relacionamento de toda a sociedade com a presidência e também um elemento de coordenação, não só na presidência, como também com os ministérios. Esse é o nosso espírito de atender a todos os segmentos sociais, independente de qualquer consideração que imponha um mínimo de restrição a qualquer grupo ou a qualquer instituição. Já o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, assumiu a pasta desejando a implementação do liberalismo econômico. Esperamos pela primeira vez de verdade que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica, na equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávio do colosso e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. Vamos em frente com fé, otimismo e força e que o amor à nossa pátria seja resgatado, amplificado e guardado longe das garras destrutivas da mentalidade bolivariana que de modo geral insiste em ameaçar nações na América do Sul. Hoje pela manhã, o astronauta Marcos Pontes assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, prometendo investir em ciência e levar internet de alta velocidade a todo o país. E olha só, durante a transmissão de cargos dos ministros, chegamos a 8.600 visualizações em 60 minutos, apenas no YouTube. E no Twitter, foram quase 14 mil visualizações. Ontem, na posse presidencial, foram mais de 100 mil visualizações no YouTube da NBR. A posse do presidente Jair Bolsonaro atraiu 115 mil pessoas para a esplanada dos ministérios. Autoridades estrangeiras de mais de 10 países também vieram prestigiar no Palácio Itamaraty. Na chegada ao primeiro compromisso oficial da agenda da posse, o presidente Jair Bolsonaro foi saudado por uma multidão que aguardava a chegada da comitiva presidencial na parte externa do Palácio do Itamaraty. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e portando a faixa presidencial que recebeu minutos antes, Bolsonaro ofereceu um coquetel a autoridades estrangeiras e outros convidados no segundo andar do prédio. Dez chefes de Estado e 12 chanceleres, além de outras autoridades internacionais, participaram da cerimônia de posse presidencial. Entre as autoridades que estiveram no Palácio do Itamaraty, no coquetel oferecido pelo governo brasileiro, esteve o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele falou que hoje, 1º de janeiro de 2019, é um grande dia. E citou parcerias que podem ser firmadas com o governo brasileiro. A água, agricultura, energia, segurança, tecnologia, indústria, segurança, tudo, tudo. Donald Trump saudou o presidente Bolsonaro via rede social. Em resposta, Bolsonaro falou sobre a prosperidade e o progresso das duas nações. A primeira reunião bilateral do governo Bolsonaro foi com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, que avalia o Brasil como um parceiro estratégico. Estamos avançando em acordos de colaboração em matéria de energias limpas e renováveis, em matéria de como aprovechar melhor o água e para isso as novas tecnologias vão nos permitir um milagro no desierto do norte de Chile. e a partir do norte de Chile. Obrigado.